É um reforço muito importante, nós transportamos diariamente milhares de crianças por todo o município e por mais que se faça a manutenção constante, mas a renovação da frota é essencial para que a gente possa dar o transporte de segurança, de qualidade e esse suporte que a gente está recebendo dos deputados é muito importante para que a gente possa atender bem a nossa população, dar segurança também aos nossos servidores. Meu agradecimento a toda a bancada paranaense que é muito atuante, muito solista às demandas que nós apresentamos. Total dá mais de 450 ônibus, já entregamos mais de 200, ainda tínhamos 200 para entregar, entregamos em Cornélio, hoje aqui em Pinhais, na região metropolitana, mas esse é um projeto que nós, a bancada federal do Paraná, atendendo ao apelo do governador Ratinho Júnior, que se comprometeu, por exemplo, esses ônibus aqui, 50% é recurso do governo do estado, 50% é recurso das emendas parlamentares da bancada federal do Paraná. É uma parceria que produziu muitos frutos durante toda essa legislatura. Governador Ratinho sempre participando na saúde, na agricultura, na educação. Então, é uma forma de você fazer com que os recursos atinjam o objetivo. Nós atendemos as demandas do estado, em programas do estado e atendemos os municípios. Então, isso é muito bom, uma parceria que o governador Ratinho iniciou. Nós nunca tínhamos isso no passado. Quero parabenizar o governador Ratinho por ter feito essa parceria com a bancada federal. Espero que a gente continue por mais quatro anos atendendo o povo paranaense, os prefeitos do estado do Paraná, atendendo o estado do Paraná junto com o governador Ratinho. Mais uma entrega de ônibus e nós pudemos estar, através do mandado do deputado Toninho, entregando aqui para cinco municípios, Tijucas do Sul, Piem, Nalapa, Campo Largo e Serro Azul. Municípios onde nós temos parceiros, parceiros que sempre estão nos ajudando e também solicitando. Solicitando recursos e investimentos para o município. Aqui é um atendimento para as crianças. Uma parceria muito grande do governo do estado, onde o governador Ratinho tem sido muito parceiro, tem sido muito parceiro das escolas, muito parceiro de investir na educação do estado do Paraná. E aqui hoje vai entregar vários ônibus que vai servir para estar fazendo com que as crianças cheguem mais perto da escola, podendo assim estudar e se formar de uma forma melhor. Então, parabéns ao governador Ratinho, parabéns ao deputado Toninho, parabéns à bancada do Paraná. Tchau.